Boa tarde, Igreja Batista em Vila das Belezas, bem-vindos irmãos, hoje sexta-feira, 30 de abril de 2021, são 15 horas, hora do pão das três, hora de compartilhar a palavra, de repartir o pão espiritual, bem-vindos todos vocês, todos os irmãos de outras igrejas, amigos, familiares, colegas, todos os que estão chegando para mais esta edição do pão das três, nosso encontro de comunhão, estamos reunidos virtualmente em nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus Pai, sob a direção do Espírito Santo, considerando a bendita palavra única, autoridade, fonte de autoridade única para a igreja, nosso padrão de regra, nossa conduta proveniente da palavra de Deus, única regra de fé e prática do povo de Deus. Graças a Deus por este culto, por este encontro e seja um tempo muito proveitoso, de muita edificação espiritual, queremos passar esta hora juntos para a glória de Deus, na presença de Deus, sob a benção de Deus. Para isso, nós vamos orar, convidamos a todos para uma oração inicial, que todos nós estejamos aí com os corações, num só propósito, pensando em todas estas coisas. Vamos orar juntos, irmãos? Nosso Deus, nós te agradecemos por esta tarde, por este mês de abril que está se encerrando, te louvamos por mais esta edição do Pão das Três. Pedimos a tua direção, tua bênção sobre nossas vidas e que em todas as coisas o teu nome seja glorificado. Que a tua palavra tenha primazia, lugar de honra em nossos corações. Te louvamos, te agradecemos por tudo que és, por tudo que fazes, em nome de Jesus. Amém. Convido a todos para juntos cantarmos o hino do cantor cristão 376, salvação perfeita, hino 376 do nosso cantor cristão. Nós vamos cantar agora as duas primeiras estrofes e depois da nossa mensagem, da palavra compartilhada, considerada neste culto, cantaremos as estrofes três e quatro. Vamos dividir aí o hino em duas partes. Vamos cantar juntos? Hino 376 do nosso cantor cristão, salvação perfeita. Cantemos. Livres do medo temos ficado, Cristo morreu. Morreu levando o pecado, eis o resgate, o parto se fez, fomos hervidos de uma vez. De uma vez, ó, sim acredita, ó pecador, tem sorte bendita, tudo Jesus por nossa desfez, Cristo salvou-nos de uma vez. Ao malfeitor que a pena merece, vida e perdão Jesus oferece. Clama por graça, ó, sim acredita, ó pecador, tem sorte bendita, ó pecador, tem sorte bendita, ó pecador, tem sorte bendita. Tudo Jesus por nossa desfez, Cristo salvou-nos de uma vez. Salvação perfeita, tem muito a ver com o que nós vamos considerar nesta tarde. Os irmãos sabem que estamos trilhando aí os versículos da carta aos galatas. Galatas, estamos no capítulo 3, pretendemos, em nome de Jesus, se Deus permitir, chegar ao final desta carta, que é o capítulo 6, sem pressa, considerando dentro das nossas condições esta belíssima carta. Hoje, separamos o trecho de galatas, capítulo 3, do versículo 12 ao versículo 24. Cristo nos resgatou, Cristo nos salvou, Cristo nos libertou. Todos estes termos são correlatos, estão intimamente ligados. Salvação, salvação perfeita, usando aí uma terminologia teológica, soteriologia, por que não? É também o assunto de hoje. Vamos ler? Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por elas viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que, pela fé, nós recebamos a promessa do Espírito. Irmãos, como o homem fala, se o testamento de um homem for confirmado, ninguém o anula, nem lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade. Não diz, e as posteridades, como falando de muitas, mas como de uma só, e a tua posteridade, que é Cristo. Mas digo isto, que tendo sido o testamento anteriormente confirmado por Deus, A lei, que veio 430 anos depois, não invalida, de forma a abolir a promessa. Por quê? Se a herança provém da lei, já não provém da promessa. Mas Deus, pela promessa, a deu gratuitamente a Abraão. Logo, para que é a lei? Foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita, e foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro. Ora, o medianeiro não é de um só, mas Deus é um. Logo, a lei é contra as promessas de Deus? De nenhuma sorte. Porque, se dada fosse uma lei que pudesse vivificar, a justiça, na verdade, teria sido pela lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Mas, antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. De maneira que a lei nos serviu de aio, para nos conduzir a Cristo, para que, pela fé, fôssemos justificados. Amém. Teologia aqui presente, né? Muita soteriologia neste texto, nesta carta. A maioria dos escritos paulinos tem um componente soteriológico, o assunto salvação, muito presente. Por que não dizer que toda Escritura trata de salvação? Não é verdade? Nós vamos caminhar aí pelos versículos lidos. Eu espero que todos nós sejamos iluminados pelo Espírito Santo, que haja compreensão e, sobretudo, edificação espiritual. Esta é a oração que sempre fazemos. Este é o desejo dos pastores da Igreja Batista, enviando as belezas nas edições do Pão das Três, em tudo o que fazemos. O versículo 12, a lei. A lei é, claro, uma referência aos escritos de Moisés, sobretudo a partir de Êxodo, ali, capítulo 20, até o final de Deuteronômio, todo o compêndio chamado lei, a Torá. A lei dada por Deus através de Moisés. Esta é a referência que Paulo faz à lei. A lei não é capaz de salvar. A lei não tem poder vivificante. Não foi concebida com esta finalidade. O homem, por outro lado, foi incapaz de cumprir a lei, sendo, por isso, sujeitado à maldição e à condenação. E o legalismo. Então, o legalismo é o movimento religioso que se apropria de partes da Escritura com uma interpretação profundamente desconectada do todo, da coerência, da coesão bíblica. O legalismo se vale destas coisas para infligir medo, opressão, frustração nos seguidores da religião. O que estava acontecendo nas igrejas da Galáxia é que elas estavam sendo vítimas do legalismo. Pessoas que se diziam crentes em Cristo Jesus, mas que se valiam da lei de Deus, que foi dada a Moisés, mudando o seu significado e infligido medo, frustração, decepção sobre os crentes. Jesus conviveu muito com isso em relação aos fariseus, em relação aos saduceus. O legalismo gera, então, frustração, medo e culpa. Funciona na base da opressão. É a religião do medo. Paulo estava escrevendo contra isso, argumentando que a salvação, que a promessa, que a herança, que a própria vinda de Cristo Jesus não estava sujeita à lei, mas sujeita à promessa. A promessa deveria ser considerada a lei era um acessório da promessa para conduzir as pessoas ao próprio Cristo. É disso que se trata. Uma palavra importante com relação ao legalismo, presente lá nas igrejas da Galáxia, e presente também no ambiente religioso de hoje, muitas igrejas, inclusive, não é o caso da igreja de Vila das Belezas, graças a Deus, mas sabemos que no próprio segmento evangélico, no espectro evangélico, há um componente muito forte de legalismo em algumas correntes. Eu quero ler para vocês um versículo que me veio ao coração enquanto preparava este sermão, esta mensagem. Está em 1 João capítulo 4, versículo 18. Aqui nós temos uma coerência muito grande com a graça de Deus, com a liberdade que temos em Cristo Jesus, com o amor que brota do coração do próprio Deus para que tenhamos comunhão com Ele. Não estamos aqui, em nenhuma hipótese, fazendo qualquer tipo de apologia, à licenciosidade, ao permissivismo, àquela coisa solta, sem nenhum tipo de compromisso. Absolutamente. Mas, o que nós estamos trazendo é que o legalismo, ele é doentio, ele não vem de Deus, ele não tem coerência com a palavra, e ele precisa ser combatido em todas as suas frentes, em todos os seus tentáculos. Paulo, e aí voltando para o contexto da carta aos gálatas, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, liberto por Cristo, salvo por Cristo, livre, portanto, combateu, sim, o legalismo de sua época. Versículo 13, Cristo nos resgatou da maldição da lei. Aí o tema da nossa mensagem de hoje à tarde, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Cristo nos resgatou. Enfim, uma boa notícia, a maior notícia de todas, a boa nova, a nova do Evangelho, o coração do Evangelho, Cristo se fez maldito por nós. Este é o frescor da brisa da graça de Deus, o alívio, a liberdade, a salvação, e foram rompidas todas as barreiras, todas as amarras, sejam do âmbito religioso, sejam da cultura familiar, da tradição, seja do que for, tudo foi quebrado, porque Cristo se fez maldito por nós, assumiu a maldição que a nós estava designada. Esta é a boa nova do Evangelho, este é o coração do Evangelho. Havia uma sentença terrível pairando sobre nossas cabeças. Do contrário, Cristo não precisava resgatar ninguém. A lei realçou nossos pecados e nos condenou, mas Cristo se tornou maldito e a cruz ela não foi por acaso. O madeiro não foi por acaso. O madeiro era o destino de gente da pior espécie. Cristo se tornou maldito e a lei de Moisés previa, inclusive, que pessoas malditas fossem expostas no madeiro. Jesus se fez maldito por mim e por você. Aí reside, aí repousa o coração do Evangelho. Esta é a grande dificuldade que pessoas, as pessoas que estão aí cegas, sob a ceguíria de outras religiões, elas não conseguem enxergar isto, a beleza do Evangelho, a loucura do Evangelho. Cristo se fez maldito por nós. A salvação não seria possível se Cristo não tivesse assumido a pena que para nós estava designada, a maldição que pairava sobre nossas cabeças, a culpa que repousava e que recaía sobre nós. Cristo assumiu tudo isso, por isto a cruz, por isto madeiro, madeiro previsto na lei de Moisés como destino de malditos, gente da pior espécie. Gente como eu e você, claro, Cristo nos libertou desta maldição. Ele se fez maldito, ele nos resgatou, ele nos amou. Cristo cumpre a lei de Deus ao ser crucificado, ao ir para o madeiro, ao ser colocado lá, pois a maldição que nos estava reservada recaiu sobre ele. Tal resgate, tal salvação, nos beneficia de modo único. Ao crermos em Cristo, não estamos mais sujeitos à maldição da lei. Todo este argumento está sendo trabalhado nesta passagem e o crente precisa descansar nesta verdade. Cristo assumiu nossa culpa, nossa pena e nos livrou da maldição que a própria lei de Deus evocava sobre cada um de nós. A alma que pecar, esta morrerá. Nós fomos libertos da maldição da lei. Quem crê em Cristo, ainda que esteja morto, viverá. Graças a Deus. Vamos seguir? Versículo 14. Para que tudo isto, para que a benção de Abraão, ou seja, a benção prometida, Abraão, chegasse aos gentios por Jesus Cristo e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Quanta coisa aqui presente. O alcance da obra de Cristo transcende as fronteiras étnicas e culturais de Israel. O mundo inteiro é abarcado. O Brasil, todas as nações são abençoadas pela benção prometida a Abraão concretizada em seu descendente, em sua posteridade, Cristo Jesus. E o Espírito Santo. Lembram-se de Joel capítulo 2? que o Espírito seria derramado sobre toda a carne? O Espírito Santo só poderia ser derramado como de fato foi se a maldição da lei não pairasse mais sobre nossas cabeças. Que maravilha! O Espírito Santo só seria dado se a maldição da lei fosse anulada fosse encerrada e ela ou foi em Cristo Jesus que se fez maldito por nós por isto o madeiro por isto a cruz. O Espírito Santo portanto é dado aos que creem aos crentes para que pela fé não pela lei mas pela fé em Cristo naquele que se fez maldito nós recebamos a promessa do Espírito resumindo se o pai vamos pensar na trindade aqui um pouquinho se o pai Deus não pendurasse seu filho Cristo Jesus no madeiro não teríamos o Espírito Santo e sem o Espírito Santo não há igreja olha que coisa maravilhosa extraordinária que nós temos aqui se Deus o pai não pendurasse seu filho Cristo Jesus na cruz não teríamos o Espírito Santo e sem o Espírito Santo não há igreja graças a Deus porque Cristo nos resgatou porque Cristo morreu na cruz e por sua morte temos o Espírito Santo por sua ressurreição fomos justificados versículo 15 irmãos estamos em Gálatas capítulo 3 irmãos como o homem fala se o testamento de um homem for confirmado ninguém o anula nem lhe acrescenta alguma coisa Paulo está argumentando aqui com base no direito romano o que prevê o direito romano em relação ao testamento um testamento confirmado não pode ser anulado um testamento ratificado não poderia ser invalidado se era assim entre os homens se era assim que vigorava a lei dos testamentos humanos na época de Paulo o que dizer da promessa ou seja da aliança que Deus estabeleceu com Abraão veja o versículo 16 ora as promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade não diz e as posteridades como falando de muitas mas como de uma só e a tua posteridade que é Cristo então aqui uma explicação claríssima que traz muita elucidação para nós Deus em suma prometeu um descendente um único indivíduo uma única pessoa prometeu esta pessoa a Abraão o componente da promessa o elemento fundamental da promessa feita a Abraão é que teria dele um descendente que deste descendente a salvação se tornaria possível a todos os que crescem a todos os crentes portanto versículo 17 mas digo isto lembrando meus irmãos e amigos que estão conosco que este texto que Paulo escreveu esta carta que ele escreveu foi uma carta escrita já com a igreja instituída o Espírito Santo já havia sido dado por Jesus 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 já tinha vindo já tinha morrido já tinha ressuscitado já tinha ascendido aos céus então todo o pensamento toda a argumentação que Paulo desenrola aqui nesta passagem parte da premissa de que a promessa havia sido cumprida é isso importante nós sabermos aqui não se trata de um texto profético mas de um texto de elucidação em cima inclusive das profecias que se cumpriram das promessas cumpridas versículo 17 digo isto que tendo sido o testamento anteriormente confirmado por Deus ou seja a promessa feita a Abraão ele chama aqui de testamento ou de aliança a lei a lei dada a Israel através de Moisés veio 430 anos depois a lei não invalida o testamento porque se um testamento na época do império romano uma vez confirmado não podia ser anulado imagine um testamento dado pelo próprio Deus é disso que se trata quando Deus fez a promessa ou as promessas a Abraão não havia lei não havia lei inclusive escrita não havia nem Bíblia portanto não prometeu Deus que pela lei as nações seriam benditas mas prometeu assim em ti em tua semente em tua posteridade serão benditas todas as famílias da terra todas as nações da terra serão benditas em ti não na lei mas na descendência ou no descendente de Abraão na verdade então Deus prometeu uma pessoa Deus não prometeu a lei ele prometeu uma pessoa e esta pessoa era Cristo e esta pessoa é Cristo e Cristo é a concretização ipsis literis literal da promessa que Deus fez ao patriarca Abraão versículo 18 porque se a herança a herança é Cristo provém da lei já não provém da promessa ora Cristo ele é da lei ou ele é da promessa precisamos ter clareza quanto a isso Cristo é proveniente da promessa mas Deus pela promessa a deu gratuitamente a Abraão a herança é Cristo Jesus descendente de Abraão prometido por Deus e dado gratuitamente ao mundo que texto lindíssimo que versículo que enche o nosso coração de segurança de fervor de júbilo e exultação de muita alegria portanto Deus deu Jesus gratuitamente é dele o louvor a ele toda a glória não há nenhuma participação nossa nisso não há nada que possa ser a mais remota hipótese cogitada de participação de algum mérito da nossa parte não Deus deu gratuitamente Jesus ao mundo cumprindo a promessa é claro que Jesus cumpriu a lei mas a promessa cumprida é a herança e a herança é Cristo e aí uma outra passagem veio ao meu coração quando me deparei com este versículo Lucas 2 14 glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem os anjos cantando coro celestial quando do nascimento de Jesus aqueles anjos sabiam do que se tratava a chegada de Jesus a este mundo o cumprimento da promessa da promessa feita dois mil anos antes portanto quatro mil anos atrás a Abraão que do seu descendente viria a salvação a todos os que creem viria o resgate viria a libertação a grande Páscoa a grande libertação dos homens a quem Deus tanto quer bem os anjos cantaram aquilo sem dúvida entendendo tudo o que estava acontecendo quando Jesus nasceu a herança estava ali em carne e osso a herança a herança eterna para todos os que creem vamos para o versículo 19 logo para que é a lei então Paulo sabiamente como conhecedor da lei ele havia sido um fariseu um doutor da lei Paulo não vai deixar de elucidar de trazer clareza sobre a importância da lei porque a lei é boa a lei é santa a lei é de Deus então ela precisa ser considerada mas dentro do seu limite dentro da sua concepção e o versículo 19 vai nos dar clareza quanto a isso para que é a lei foi ordenada por causa das transgressões até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita e foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro então nós temos de atribuir a lei o valor cabível a ela não podemos transgredir o seu tamanho o seu limite e não podemos também ficar a quem a lei deve ser tratada como tal qual era o grande entrave o grande dilema ali de Paulo com os legalistas ou legalismo de plantão na época das igrejas da galáxia eles estavam dando a lei um tamanho que ela não tinha eles estavam concebendo a lei para uma missão que ela não havia sido para a qual ela não havia sido concebida ou seja tratar algo além do seu tamanho ou aquém do seu tamanho e nós precisamos ter clareza quanto a lei para que a lei porque a lei é santa e boa a lei ela serviu para conduzir as pessoas a Cristo não mais e não menos do que isso ela cumpriu o seu papel ela teve a sua função realçar reforçar a pecaminosidade a falência humana e reforçar a necessidade de um salvador o salvador não veio pela lei ele veio pela promessa o salvador é a herança da promessa ele é Cristo a posteridade de Abraão promessa feita 430 anos antes da lei inclusive e pela lei esse salvador morreu porque ele foi pendurado no madeiro porque a lei diz maldito quem é pendurado no madeiro e o salvador se fez maldito por nós portanto até nisso Jesus cumpriu a lei ao se fazer maldito por mim e por você ele foi parar no madeiro morreu na cruz para nos resgatar para livrar-nos da maldição da própria lei como é bonita a salvação como é maravilhosa a história da salvação como é bela a verdade da salvação há muita teologia aqui há muito mistério há muita verdade bendito seja o nome do Senhor Jesus versículo 19 então se por um lado a lei é incapaz de salvar e ela o é por outro ela reforça a necessidade de um salvador e o salvador é a posteridade no singular de Abraão o descendente de Abraão versículo 20 vamos lá ora o medianeiro não é de um só mas Deus é um Paulo neste versículo está contrastando ou seja colocando aí em confronto como a lei foi dada a Israel e como a promessa foi dada a Abraão como que a lei foi dada a Israel foi através de um mediador não foi Moisés como a promessa foi feita ou foi dada a Abraão Deus o fez diretamente a ele sem mediação promessa direta logo a promessa é superior à lei embora tanto a lei como a promessa ambas vieram de Deus porém a promessa precede e supera a própria lei que maravilha que benção somos herdeiros da promessa temos o herdeiro da promessa ou a herança da promessa que é Cristo por isso que a Bíblia diz que nós somos co-herdeiros com Cristo que privilégio que exuberância que frescor da graça de Deus que alívio não há mais culpa não há mais calça